Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Bíblia é sagrada ao meio da revista e atualizada da Sociedade Bíblica. A melhor bíblia que analisamos até aqui no que diz respeito ao Salmo 53. O verso 3, perfeito, e o verso 1 e o verso 2, altos e baixos. Mas, se nós tirarmos a média, nós vamos somar 10 com 5 com 5, 20, dividido por 3, 6,67. Com 7, você é aprovado no bom curso. Excelente tradução. Até aqui. Há erros, não me confunda. Há erros que deixam claro que o tradutor não entendeu o Salmo. Salmo está traduzindo razoavelmente, em alguns momentos perfeitamente, em outros momentos altos e baixos. O verso 4 demonstra que ele não entendeu o Salmo, mas, de novo, porque foi absolutamente literal, quando não meteu os pés pelas mãos, e se aproxima de modo absoluto ao sentido do texto. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Quase perfeito, quase perfeito. Se ele não metesse essa palavra iniquidade aqui, que vai para o campo religioso e não para o campo ético, se ele trocasse pelo campo semântico da injustiça, da maldade, da perversidade, da violência. Obreiros da violência, por exemplo, tendo traduzido, acaso não entendem? Traduziu tudo perfeito, inclusive manteve a estrutura retórica da frase. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Mantendo a iniquidade. Errado aqui, mas vamos ler como escrito. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Resposta. Claro que entendem. Mas o tradutor não entendeu, porque o resto ele traduziu errado. Esses que devoram o meu povo, como? Quem come pão? Meteu um como no texto que não está no hebraico. Esses que comem o meu povo, comendo o povo. Mas que não entendem. Eles estão fazendo violência contra o povo e deveriam estar cuidando do povo. E como eles deveriam saber disso? Porque são eles que dizem todos os dias que a divindade os colocou ali para isso, para cuidar do povo. Então, eles sabem que deveriam estar cuidando do povo. Então, por que estão comendo o povo? Porque o escorpião não pode negar a sua índole. É a classe dominante vai fazer isso. Todas as vezes que a classe dominante puder devorar o povo, ela vai devorar o povo. Ela vive da gordura do povo. Ela come o corpo. Não apenas essa, mas todas, inclusive a de hoje. E o tradutor, que pena, não entendeu. Ele achou que era uma metáfora. Come o meu povo. Como se come esse pão? Não, ele está comendo o povo. Comendo o povo. Porque é uma referência ao modelo tributário. A população é obrigada a pagar impostos para o rei. O problema não são os impostos. O problema é a gravidade do valor da alíquota que está sendo cobrada do povo. E o povo está se depauperando, se esfomeando e, eventualmente, morrendo. O tradutor não entendeu. Mas, olha que literalidade. Que pena. Que pena. Uma boa assessoria teria feito a tradução mais perfeita do Salmo 53 que alguém já teria lido no planeta. Tem três versões que eu consultei até agora. Clique no joinha, comente, compartilhe e clique no sininho para todas as notificações e considere que ele é parte do clube de membros da tenda do Necromatis. Clique no joinha, comente, compartilhe e clique no sininho para todas as notificações. Obrigado.